Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje aqui vamos ter um super unboxing Eu nem sei o que é aqui ainda Vocês vão ver primeiro que eu aí no título do vídeo Tem alguns produtos que eu estava aguardando chegar São quatro na verdade E vamos abrir aqui A gente vai fazer unboxing de um deles Do que tiver aqui Já vamos abrir aqui A sua embalagem Olha só, quem apareceu primeiro Já vou deixar aqui de lado Para não mostrar os outros Vamos ter unboxing aqui Vamos ter unboxing da Playstation Camera HD Para o PS5 Eu comprei o PS5 Ele ainda vai chegar, vai demorar um pouco Então a câmera chegou muito bem antes O PS5 ainda vai demorar para chegar Mas vocês vão ver no canal em breve Aqui temos algumas informações Da câmera Personalize sua maneira de compartilhar seus jogos Eleve sua experiência de jogo e conquiste a atenção de todos Com a captura nítida e fluida Em Full HD Câmera em 1080, né Captura os preciosos momentos Com qualidade nítida em Full HD Ferramenta de remoção de fundo Isso aqui já tem na câmera do PS4 Que é muito bom Suporte integrado Rápida instalação Graças a um design compacto Que pode ser colocado acima Ou abaixo do televisor Aqui tem as informações mais sobre ela Aqui, ó Sempre utilize o software do sistema do PS5 Para a versão mais recente Uso comercial e aluguel Desse produto são proibidos O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio Destinado à venda no Brasil Então vamos abrir aqui a embalagem E vamos ver a câmera em si E aqui está ela Ela é bem mais compacta do que a outra do PS4 Olha só que câmera bonita Tem um plástico aqui Eu não vou tirar porque eu não vou usar ela agora, né? Só quando o console chegar Mas uma coisa bacana é que ela já vem com cabo aqui USB 3.0 Então a velocidade vai ser bem mais rápida Eu nem vou mexer muito nela aqui Porque eu vou deixar ela guardada até o PS5 chegar Olha só aqui Ao longo da Sony aqui embaixo Muito bonita Eu gostei bastante desse design dela aqui E combinando, é claro, com o PS5 Que ele é branco, né? Branco com preto Bem bonita mesmo A câmera do PS5 Eu espero que a qualidade seja realmente muito boa Mas pelo que eu vi em alguns outros vídeos A qualidade é excelente Aqui dessa câmera E o... A câmera do PS5 Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Dentro da sua embalagem Temos aqui um... Um manual de instruções Caso você tenha alguma dúvida na instalação Eu não vou fazer instalação ainda, né? Porque eu não tenho o PS5 Mas como era USB 3.0 Talvez pegue no computador Vou testar depois Sobre isso Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários E é só isso que vem aqui na caixa Não tem mais nada Só a PS-CAM E o manual Esse cabo aqui É conectado diretamente nela, né? Obviamente Igual o da PS-CAM do PS4 E o cabo é relativamente grande Vai dar pra colocar em cima na TV Ou do monitor No caso que eu vou usar no monitor E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo simples, né? Só pra mostrar aqui a PS-CAM E também em breve Vamos ter vídeo aqui com o PS5 também E é isso aí, galera Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Valeu!